Olá galera, hoje eu vou estar ensinando a todos vocês diretamente do Estúdio 100 como você entrar no computador de um amigo, no computador de um colega, às vezes que precisa de uma ajuda esse é o programa, é Tean, eu não sei muito bem o inglês, estou estudando ainda, vamos lá, Tean vocês vão entrar no Google, vocês vão colocar aqui, Tean, deixa eu ver aí já tem, é isso aqui, vocês clicam aqui, aí você pode baixar gratuitamente, você vai clicar para baixar ele aqui quando você clicar para baixar, ele vai baixar no seu computador, você instala, está vendo ele vindo aqui é muito fácil instalar, você só clicar duas vezes e você clica em executar, deixa eu deixar essa página aqui aqui vocês tem aí, instalar, instalar particular, porque você não é uma empresa, então você vai instalar particular instalou particular, aceitar e concluir, e ok, já instalou, já está instalando, o meu está instalado mas eu só estou instalando para vocês aprenderem como é que é, depois que você instalou, tudo bonitinho o seu amigo também vai ter que instalar a mesma coisa, do mesmo jeito, você manda o link para ele ou ele pode baixar de lá, depois que ele mandou, o que acontece, ele vai ter que mandar o IP né, ele vai ter que mandar o IP, isso aqui é só para você, você viu, vou fechar aqui, pronto, aí vai abrir essa janela você vai mandar o IP do seu amigo lá, né, o IP do seu amigo, a senha e você vai conectar no computador dele vamos lá, eu vou entrar aqui no computador do meu primo, que é do litoral, vamos entrar aqui no meu meu WhatsApp aqui, e eu vou entrar no computador dele, ele vai me passar o IP dele vamos lá, eu estou aqui no computador dele, eu vou pegar aqui o IP dele, né, o IP e vou colar aqui, né, que é o IP dele, pronto, vamos lá, entrei aqui, tá vendo, coloquei aqui meu IP e minha senha vou conectar com o dele que está lá, o computador dele, pediu a senha dele aqui, eu vou pegar a senha dele aqui porque toda vez a senha se renova, tá gente, toda vez que você for colocar, a senhora se renova, vamos lá vou conectar aqui agora, conectei, iniciei a sessão e agora já estou no computador dele, tá vendo aí aqui eu já estou conseguindo ter acesso a todas as coisas dele aí, tá vendo aqui o computador dele eu vou minimizar para vocês verem como é que é, tá vendo, aqui está a área de trabalho né, e aqui está a área de trabalho para vocês verem aí, tá bom, valeu galera, desconectar clicou aqui, né, está aqui o nome do computador dele, você pode fechar e já desconecta e fecha a sessão valeu galera, abraço, fui!